Pergunta do João Dreilich Tio Chico, boa noite, boa noite fi Ontem você falou do desencalhamento da Royal, principalmente da Scrum Você acha que vai ter promoção com redução de preço ou só perfumaria, bônus, embutique, etc Vai ter redução de preço porque se continuar o caminhar da situação a Royal está lascada porque não consegue vender essa moto, eles não estão conseguindo vender então provavelmente eles vão ter que baixar o preço, tá? Se não baixar não vende, vocês já viram a Zontes como é que tá? Tá tudo encalhada não vende Zontes, eu tô dando exemplo da Zontes, porque o preço tá muito louco, tá absurdo, só compra trouxa desavisado, não é porque a moto é ruim, porque a moto não é ruim a moto é boa pra caramba, mas só o trouxa desavisado vai lá e compra uma Zontes porque a BMW tá o mesmo preço, uma G310GS com 3 anos de garantia guincho ilimitado nesses 3 anos que idiota que vai comprar a Zontes com 2 anos de garantia e a BMW ainda dependendo da situação, tá dando emplacamento ou parece que é uma revisão grátis que é maluco de comprar uma Zontes só desavisado entendeu? Então a Royal eu tô dando o exemplo da Zontes e da BMW no caso da BMW que a BMW tá vendendo moto mas a Zontes porque o preço é absurdo e a Royal tá seguindo esse mesmo caminho já já eles não vão vender em Malaya já já eles não vão vender mais Scrum 411 porque o preço tá fora da casinha e eles ou eles baixam ou a moto vai ficar lá tá tudo encalhado tá? Scrum tá encalhada garanto a vocês tá encalhada mesmo então quem quiser comprar espera pode ser que a Royal dê o louco e aumente o preço aí vai encalhar mais ainda e não vai valer a pena mesmo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto